Pessoal, olha o mundo caminhando pro anarcocapitalismo, hein? O pessoal botando exposto aqui o dilema dos governos com relação à inflação e taxa de juros. Tá todo mundo numa roubada danada, eles não sabem o que fazer. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Piroquinha do BTC, BH e One Capistão, Patriguerede Junox, Jeta P. Costa e Eder Senna. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso aqui não é novidade pra ninguém, tá? Não tem nada de novo no que eles estão falando aqui. Eles só estão colocando a coisa de que realmente, neste momento, os governos todos já vinham num problema muito sério de emissão de dinheiro descontrolada antes da epidemia de Covid, isso já não era novidade. Desde quando acabou o padrão ouro lá em 71, coisa e tal, e que acabou qualquer limite por os países emitirem dinheiro, virou uma festa esse negócio, acabou, os países começaram a quebrar sem perceber. Sem perceber por quê? Porque eles emitiam mais dinheiro pra resolver o problema do passado, o que causava mais problemas, e aí eles emitiam mais dinheiro ainda pra resolver o problema melhor, mais ainda, mais força ainda, e esse negócio foi até a crise da Covid em 2020, quando eles resolveram emitir quantidades absurdamente colossais de dinheiro, jogar dinheiro no mercado mesmo. A coisa ficou insustentável, a coisa tá realmente totalmente encurralada, né? Ou seja, você tem dívidas absurdas, juros artificiais, o pessoal lá nos Estados Unidos sabe que não pode aumentar os juros, senão vai quebrar um monte de gente. Os governos estão encurralados, eles não sabem o que fazer com essa crise, estão só tentando empurrar lá mais pra frente um pouquinho, né? E com isso, o que que começa a acontecer, né? O pessoal tá falando aqui na Coin Times, e tem toda a razão do mundo, que o Bitcoin alcançou 5 trilhões de reais de market cap graças ao governo. E é verdade, Bolsonaro tem uma culpa básica nisso daí pela impressão de dinheiro que teve aqui no Brasil também em 2020 e 2021. É bem verdade que Bolsonaro era contra fechar toda a economia, o STF, prefeitos e governadores acabaram conseguindo fechar a economia toda mesmo sem o interesse da União, sem o interesse do Bolsonaro, criou-se o auxílio emergencial, você pode até discutir que se tem que fechar tudo, teria que ter uma forma de auxílio. Eu acho um absurdo, o erro original foi ter fechado tudo. Mas enfim, imprimiu-se dinheiro pra pagar o auxílio em 2020, em 2021 também, felizmente pra 2022, com aprovação da PEC dos precatórios, não deve ter impressão de dinheiro. A gente imagina que isso pare a inflação aqui no Brasil. Vai resolver alguma coisa? Não vai resolver muita coisa não, porque o grande problema hoje em dia é justamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão imprimindo dinheiro a louco. O Biden acabou de aprovar o pacote de um trilhão dele lá, aquele pacote de infraestrutura de um trilhão. Eu vou falar sobre esse pacote em outro segmento aqui do Ancaps, porque nesse outro pacote tem também. Além de ter o gasto absurdo de imprimir dinheiro, coisa que já está virando padrão lá nos Estados Unidos, tem também legislação para criptomoedas, é uma legislação muito ruim. Então eu vou falar num outro segmento aqui do Ancaps. Enfim, o que está acontecendo? Os governos estão imprimindo dinheiro à vontade, a inflação está subindo de forma absurda, e evidentemente com isso o que começa a acontecer? As criptomoedas começam a ser uma salvação para o pessoal. Ouro também é uma salvação? Prata também é uma salvação? É, pode ser. Ouro e prata também é algo que você pode usar como hedge da inflação. Mas Bitcoin é muito mais fácil de comprar, é muito mais fácil de manter, é muito mais fácil de usar em uma transação. Você pode comprar uma barra de ouro, mas e aí se você precisar daquele dinheiro, como é que você vai fazer? Não é fácil trocar o ouro por alguma coisa, comprar alguma coisa com ouro, na maior parte dos lugares. O ouro tem uma série de dificuldades. Por exemplo, a pessoa que recebe o ouro tem que saber identificar se é ouro legítimo ou não. Então, nunca é uma coisa muito fácil de se fazer o comércio com ouro. Com Bitcoin não. Bitcoin, amigo, você recebeu a transação, confirmou a transação, acabou. O dinheiro está na sua conta, não tenho o que dizer eletronicamente muito rápido. Então, no final das contas, o que está acontecendo é isso. É como eu falei para vocês quando o Capistão vai vir aqui para a gente. Os governos estão perdendo o controle da coisa. Eles não conseguem mais mandar na economia, controlar a economia, não conseguem mais mandar nas pessoas. As pessoas naturalmente começam a usar ferramentas para fugir do governo, para sair fora desse negócio. Percebe-se que o governo é um trem descontrolado indo em direção ao precipício. Amigo, você dá um jeito de pular no seu hoverboard voador para sair desse trem. Não pode ficar ali, não. Você vai se ferrar se continuar nesse trem. E a coisa toda acontece da seguinte forma. Quanto mais gente pula fora do trem, mais leve fica o trem, mais rápido ele está indo em direção à destruição total, a explosão lá no fundo do desfiladeiro. Enfim, é isso que está acontecendo. Não vai ser um processo rápido, não vai ser uma coisa que vai acontecer ano que vem, daqui a dois anos, mas a tendência está marcada, a tendência é seguir nisso daí. Até o Paulo Guedes falou uma coisa que é uma verdade muito certa lá em Dubai. Está o Bolsonaro com o Paulo Guedes, com o pessoal lá conversando com os Emirados lá em Dubai. O Brasil afundou em uma armadilha de acesso de intervenção estatal. É exatamente o que aconteceu aqui no Brasil. Aliás, isso não deixa de ser um fenômeno do mundo todo. O mundo todo, com essa ideia de Estado democrático de direito, Congresso, Judiciário, Executivo, coisa e tal, isso gera um incentivo para o Congresso produzir leis. O deputado tem que se eleger no ano seguinte, então ele tem que mostrar serviço, ele tem que dizer que aprovou a lei de não sei o que lá, a lei de não sei o que lá. Então o pessoal fica criando lei, criando lei, criando lei, e toda lei tem um custo. No final das contas, não existe nenhuma lei que gere benefício. Como toda lei tem um custo, isso acaba pesando na sociedade. É exatamente o que a gente vê aqui no Brasil. O Brasil é um fracasso completo devido a excesso de legislação, excesso de intervenção estatal. E é isso aí mesmo. Eu concordo com ele plenamente. A única diferença é que, para mim, qualquer intervenção estatal já é excesso. Para ele, provavelmente, ele acha que dá para reduzir um pouco a intervenção estatal e a coisa ficar boa. Não, não dá. A intervenção estatal tem que ser zero. Infelizmente, a gente chegou num ponto que não tem mais como voltar para isso daí. Como é que a gente vai fazer? Vai revogar essas leis todas? Não, não existe isso. O que vai acabar acontecendo são as pessoas ignorando o Estado, deixando para lá essa baboseira inventada por esse pessoal, sem lógica nenhuma, simplesmente porque isso agora virou um trem rumando em direção ao precipício. E, bom, a gente está mal aqui no Brasil. Olha a Argentina. A gente não está muito melhor do que isso aqui, não, tá? Em 13 das 23 províncias argentinas tem mais empregados públicos do que privados. Ou seja, a economia é sustentada por funcionários públicos. Já é um comunistão, já. Já é o Estado que sustenta a maior parte das pessoas nesse lugar. Já não é iniciativa privada que o pessoal tira dinheiro. E como é que você resolve isso? Não resolve, porque você não consegue demitir essas pessoas. Então, no final das contas, é o que eu falo, o caminho. Aqui no Brasil tem isso também, tá? Tem muita cidade no interior aí do país que quem tem emprego é funcionário público. O resto do pessoal lá vive de Bolsa Família e pronto. Ou seja, todo mundo ali está vivendo bancado pelo Estado. Isso existe. Não sei se é tão grande o número de lugares quanto é na Argentina, mas é um número significativo também. E lá na Argentina também tem esse problema. E veja, como é que se resolve isso? Você demite os funcionários públicos? Não, não consegue fazer isso. Não tem salvação. É o que eu estou falando. Esse modelo do Estado é um trem rumando para um precipício. Não tem jeito. Está sem freio. Não tem como parar essa porcaria. Vai cair. Vai explodir lá na frente. E quanto mais isso ficar claro para todo mundo, mais o pessoal pula fora desse trem, mais leve ele fica, mais rápido ele vai para o precipício. Quem lembra de De Volta para o Futuro 2 ou 3? Agora não lembro. Eu acho que é o 3. De Volta para o Futuro 3 sabe como é que é parado. O segredo é pegar seu hoverboard flutuante e sair fora do trem, deixar o trem se explodir lá no precipício. Meu amigo, eu tenho pena de quem continuar nesse trem. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.